Olá, amigo internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao WebTV O Tempo para falar de política. Após as eleições de 2014, é hora de falar de futuro, falar das perspectivas para o Estado e para o país. E para falar sobre estes e outros assuntos, eu conto com a presença aqui do deputado federal Odair Cunha, presidente estadual do PT. Odair, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao WebTV O Tempo, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Ricardo. Agora, Odair, eu queria que antes da gente falar efetivamente do futuro e do PT no governo do Estado, essa vitória do PT no governo do Estado, as perspectivas para o segundo mandato da presidente Dilma, que você fizesse um balanço rápido do que você viu aí dessa campanha, dessa vitória, o que foi marcante, o que foi importante para que o partido conseguisse vencer no Estado, tanto na eleição estadual como na eleição nacional. Importante que as pessoas se mobilizaram. Foi uma eleição onde o cidadão participou mais, mais intensamente. Eu creio também que os instrumentos de rede social, a internet, o Facebook, o WhatsApp, esses instrumentos foram importantes para que o cidadão participasse mais, opinasse mais. Foi um grande exercício da democracia brasileira. E agora, com a escolha do Fernando Pimentel para o governo do Estado, com a reeleição da presidente Dilma, o que a gente pode esperar do PT no comando do governo do Estado? O que seria um governo do PT em Minas Gerais? Em que ele se difere do governo atual? E para que rumo, para que lado a gente pode imaginar que o PT vá caminhar no comando do governo do Estado? Nós vamos trabalhar de maneira integrada com o governo federal. Há várias competências da União e do Estado que podem trabalhar de maneira articulada. E o grande desafio colocado para nós neste momento é identificar essas oportunidades e fazer com que elas ocorram aqui no Estado. O nosso governador Fernando Pimentel apresentou no seu programa de governo o desafio de nós fazermos um governo que seja regionalizado, participativo, que compreenda as mais diversas características do nosso Estado de Minas Gerais, que é um Estado plural, que tem demandas diferentes. Compreender Minas como um todo será uma marca, com certeza, do governo de Fernando Pimentel. Aliás, é isso que nós apresentamos no nosso programa de governo. Trabalhar de maneira articulada em questões, por exemplo, nós colocamos no nosso programa de governo e o governador Fernando Pimentel defendeu isso muito, que é a criação dos centros de especialidades médicas nas mais diversas regiões de Minas. Apresenta a Dilma, colocou no seu programa o programa Mais Especialidades. Ou seja, são ações conjuntas, complementares, que nós vamos desenvolver de maneira articulada aqui no Estado. Agora, parece que realmente essa questão da regionalização, da preocupação de fazer um governo preocupado separadamente com as regiões e que essas regiões possam, com seus problemas diferentes, ser contempladas, é um dos focos. Sim, é porque você tem um Estado muito plural. As demandas são as mais diversas possíveis. E o Estado, o governo do Estado, precisa recuperar o seu papel. O que nós tivemos ao longo desses últimos 12 anos foi uma ausência do Estado, inclusive do imaginário do cidadão. É como se o Estado não tivesse responsabilidades. Nós vamos, no governo do Fernando Pimentel, recuperar o papel do Estado nas mais diversas áreas. Na educação, na saúde, na segurança pública, por exemplo. Agora, para o Estado participar mais, eventualmente é preciso, ou necessariamente é preciso, que haja recursos. E durante a campanha você falou muito das dificuldades financeiras que o Estado enfrenta. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de como é possível superar essa questão financeira e do que foi visto até agora, após a eleição, qual é a real situação do Estado, o que parece ser a situação do Estado no quesito financeiro? A real situação nós vamos saber mesmo a partir de 1º de janeiro. A equipe de transição nomeada pelo governador eleito, Fernando Pimentel, já começou o seu trabalho. O grande desafio é ter um diagnóstico primeiro do Estado, mas, evidentemente, nós teremos clareza destes números a partir de 1º de janeiro de 2015. Mas já sabemos que os números não são bons. É preciso usar muita criatividade e também, efetivamente, buscar parcerias sérias com o governo federal para nós darmos conta da grande tarefa que é recuperar o papel do Estado e governar Minas Gerais. Agora, além da questão financeira, uma outra dificuldade ou um outro ponto que todo governo precisa enfrentar é a questão da governabilidade, a questão da base de apoio na Assembleia Legislativa. Como o partido vai fazer, como o partido e os aliados vão fazer para conseguir ter uma maioria consolidada na Assembleia? Porque parece que a Assembleia está mais dividida agora do que antes. Quando o PSDB estava no poder, ele tinha uma maioria bastante folgada. Muitos partidos alinhados. E talvez não seja essa situação, pelo menos nesse início de governo. Como fazer para que possa haver uma maioria, para que os projetos possam avançar, para que o Estado consiga, o governo consiga fazer para o Estado aquilo que ele pretende? Construir pontes. Buscar estabelecer diálogo com os partidos, com os parlamentares, no sentido de nós identificarmos aqueles e aquelas que querem ter um compromisso com Minas. O grande desafio nosso hoje é buscar, na Assembleia Legislativa, construir uma base somada aos partidos que estão conosco. O PMDB, o PRB, o PCdoB, o PROS. Foram partidos que participaram da nossa aliança no primeiro momento. Mas, evidentemente, nós entendemos que é preciso ter maioria na Assembleia Legislativa e vamos buscar esse entendimento com os mais diversos parlamentares. Não há tema proibido. O diálogo é sempre positivo. Já há uma conversa com alguns partidos? Eu sei, por exemplo, que o PR já se colocou à disposição de conversar. Eu sei que o PV também está disposto a conversar. Mas eu queria saber se já há alguma conversa com algum outro partido além desses ou com esses partidos para que possa se criar essa base aliada mais ampla, mais forte na Assembleia. As conversas estão muito ainda no início. Porque, evidentemente, nós estamos saindo do segundo turno. Todos os partidos estavam focados em eleger um ou outro candidato. E, evidentemente, nós respeitamos este momento dos partidos, dos parlamentares. E é claro que a eleição presidencial tem uma incidência em Minas Gerais. Então, as conversas estavam suspensas. Elas não haviam ainda se iniciado. De forma que agora, neste momento, já no pós-segundo turno, o diálogo está aberto com vários parlamentares de diversos partidos. Agora, o PMDB talvez seja o grande parceiro, foi o grande parceiro, deu o vício, fez uma... Essa aliança foi fundamental para que o PT pudesse chegar ao governo. O papel do PMDB que pode se esperar no governo, né? Eu sei que uma das questões que está se discutindo é em relação à Assembleia, uma possível divisão, uma alternância aí na Assembleia, no comando da Assembleia, né? O senhor mesmo já falou sobre esse assunto de alguma maneira, mas eu queria saber o que se esperar aí de participação do PMDB, tanto no governo quanto nessa discussão aí sobre a presidência da Assembleia. O PMDB, você bem assinalou, é um partido importante. É um partido que, já antes ainda da disputa eleitoral de 2014, fazia bloco de oposição na Assembleia Legislativa conosco. De forma que a nossa parceria e a nossa aliança com o PMDB, ela não é uma só desta eleição. Já foi editada na Assembleia Legislativa, tem uma relação... Nós temos uma parceria importante com o PMDB nacionalmente, no governo da presidenta Dilma. Eles participaram do primeiro governo, indicaram o vice Michel Temer. A nossa expectativa é que esta parceria tenha continuidade. Quem ajuda a ganhar a eleição, naturalmente, vai ajudar a governar. Mas há uma definição em termos de espaço no governo? Alguma área específica que já mais ou menos esteja alinhavada? Quem vai decidir isso, evidentemente, é o governador Fernando Pimentel. Vai convidar o PMDB para ocupar este ou aquele espaço. É um tema que o governador cuida. Mas esse momento ainda não chegou. Esse convite ainda não aconteceu. Não, nós estamos em um processo de entendimento sobre o que nós estamos tratando, tem a ver com a discussão na Assembleia Legislativa, a presença da casa. Agora, é claro que a ocupação de espaço no governo é um tema que o governador Fernando Pimentel vai decidir. No caso da Assembleia, pode-se dizer que é mais provável que o PMDB assuma a presidência nesse primeiro momento ou isso também não está... Pode ser um quanto o outro nesse primeiro momento? O que eu tenho conversado com as lideranças do PMDB, as lideranças do meu partido, é que este acordo seria bom. Mas é bom dizer que o acordo precisa envolver outros partidos. Não adianta nada ter acordo do PT com o PMDB se este acordo não alcançar outros partidos, outros parlamentares. Então, eu diria que nós estamos na fase de gestação deste processo. Não é um diálogo apenas dos dois partidos, porque também não teria votos suficientes nem mesmo para fazê-lo valer. E seria um desrespeito da nossa parte com os outros partidos, com os outros parlamentares que votam, que têm presença e foram legitimamente escolhidos pela população de Minas Gerais. Ainda sobre essa relação com o PMDB, no nível nacional, há um momento de, talvez, tensão de alguma parte, talvez com parte da bancada do PMDB, não é o PMDB como um todo, mas há um momento, talvez, de atrito ali com algumas figuras do PMDB. Isso de alguma maneira. O senhor vê dessa forma também que há um momento de tensão que precisa ser, algumas arestas precisam ser aparadas para o próximo governo, a presidente Dilma não ter problemas aí no Congresso, não ter dificuldades para aprovar seus projetos no Congresso? O PMDB é um partido importante para a governabilidade no executivo e no legislativo. Agora, diferentemente do que ocorre aqui na Assembleia Legislativa, lá o Partido dos Trabalhadores reivindica a presidência da Câmara, terá um nome a apresentar, é um processo que ainda está em fase de gestação também, qual o nome, qual seria o candidato do PT para a presidência da Câmara dos Deputados, mas a nossa expectativa é que haja um nome e esse nome será construído há tempo. É legítimo que o PMDB apresente o seu nome. Agora, a eleição será em 1º de fevereiro. Há um tempo ainda, até lá, é claro que o PMDB apresenta o nome e o Partido dos Trabalhadores vai apresentar também. No caso do PMDB, o nome de Eduardo Cunha, de alguma maneira, assusta ao PT, assusta ao governo de alguma maneira, na opinião do senhor? Qualquer parlamentar do PMDB tem a prerrogativa de se colocar como candidato à presidência da Casa. O regimento admite, inclusive, candidatura à Bolsa. Repito isso, o PMDB é um partido importante. Nós vamos dialogar com o PMDB, com os parlamentares e com a instituição partidária do PMDB. E, obviamente, a nossa expectativa é que o vice-presidente Michel Temer participe desse diálogo, na medida em que ele é também presidente nacional do PMDB. O PMDB e, é claro, a presidência da Câmara é central na governabilidade, como também é a presidência do Senado. Nós poderíamos, por exemplo, editar um entendimento que o PMDB presida o Senado Federal e o Partido dos Trabalhadores venha presidir a Câmara. Este é um acordo de equilíbrio de força, considerando o tamanho das duas bancadas nas duas casas. O contrário poderia existir também ou já é diferente? O contrário que eu digo é o PT. Não, o contrário poderia existir. Não vejo que há algum embaraço ou impedimento se admitir essa hipótese. O que se tem neste momento é que não há o acordo construído ainda e que o PT apresenta o nome para a presidência da Câmara dos Deputados. Em relação à última questão relacionada ainda ao PMDB, como o senhor disse, essas alianças com o PMDB em Minas Gerais, elas já não são de hoje. Já aconteceram em outras eleições, os partidos estão realmente próximos e é um momento que os partidos se mostram muito ligados e muito íntimos nessas campanhas. Isso se reflete também já em 2016? Dá para se pensar que esses acordos todos que já foram feitos contemplam também em 2016, de alguma maneira, a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte? Os partidos têm suas pretensões locais. Nós estamos falando do projeto estadual. Agora, tanto quanto possível, nós vamos produzir acordos nos municípios. É desejável que esses acordos ocorram, não só em relação ao PMDB, mas em relação a outros partidos também que darão sustentação ao nosso governo. É claro que é um exercício democrático, é preciso respeitar a pretensão de cada partido, do PMDB, do PT e de outros, mas, tanto quanto possível, é importante que haja acordo na disputa municipal também. É claro que em política, quando termina uma eleição, a gente já começa a pensar na próxima. Nós, jornalistas de política, inevitavelmente pensamos na próxima. Pelo que vai passar a discussão sobre 2016? Essa discussão passará por quem? Quem, na opinião do senhor, vai ter o papel decisivo nas escolhas do partido para 2016? Teria uma relação com o governador, naturalmente, por ter sido eleito? Você estaria no âmbito do partido, no âmbito municipal, no âmbito estadual? Teria como haver uma discussão em âmbito federal, nesse acordo com o PT e o PMDB? O que se esperar de discussões do partido para as eleições de 2016? Nesse quesito, eu entendo que o governo tem que se preocupar em governar. Toda a energia do governo, eu entendo que estará centrada em fazer um bom governo no estado de Minas Gerais. Este tema será afeto aos partidos, os presidentes estaduais, vamos estar todos nós dialogando e pensando o processo eleitoral de 2016. Mas a nossa energia, nesse momento, está focada em garantir a governabilidade do nosso governador Fernando Pimentel. Em relação ao governo do estado, eu sei que o senhor já disse que essa discussão, tanto de espaço quanto de nomes, é uma discussão ainda que está se iniciando, está começando e tem, evidentemente, a prerrogativa, o governador dessas decisões. Mas eu queria a opinião do senhor em relação ao governo federal, a participação de Minas nesse segundo governo da presidente Dilma. O que a gente pode esperar da participação dos mineiros nesse governo, de mineiros, eventualmente, disputando algum ministério, ou participando de algum ministério? Como é que o senhor vê isso? Eu digo que os nossos partidos têm quadros à altura para estarem na esplanada dos ministérios, ocupando espaços e colaborando com o governo da presidenta Dilma. Agora, é claro que mais importante do que ter cargos é ter a ação do governo. A presidenta Dilma teve uma ação do seu governo no nosso estado, no seu primeiro mandato. Nossa expectativa é que essa ação seja ampliada. E é claro que nós vamos estar sempre atentos às demandas dos mineiros, que são de responsabilidade do governo federal. Agora, em relação a essas demandas, até então, toda discussão em relação ao metrô, ou mesmo em relação ao anel rodoviário, passavam por um pouco de choque entre o governo do estado e o governo federal. Muitas vezes o governo federal dizia que o governo do estado não estava fazendo a sua parte. E, da mesma forma, o governo estadual, às vezes, dizia isso na campanha, disse isso também. Agora, o governo federal e o governo estadual estão na mesma linha, ou são do mesmo partido. Não tem como imaginar que essas obras não vão caminhar. Não haverá choque, haverá interação permanente. Agora, é bom dizer que o choque apareceu na antivéspera da eleição, porque a relação do governo da presidenta Dilma com o governo do estado foi sempre uma relação republicana à altura da demanda dos mineiros. Por fim, eu pergunto ao senhor o que esperar do governo Dilma, do segundo governo Dilma. Na opinião do senhor, o que esse governo vai ter de mais forte e o que vai ter de diferente desse governo que acabou agora, que acabou não, ainda tem um tempo de governo, mas se acaba a eleição a gente já começa a pensar que é um novo mandato. Mas em que esse governo novo, que ela destacou bastante na campanha, um governo novo de ideias novas, em que esse governo vai ser diferente ou vai ser melhor do que o governo atual, na opinião do senhor? A presidenta colocou temas importantes no seu programa e apresentou a população brasileira como um todo. Nosso entendimento é que o voto foi um voto que apontou por mais mudanças no mesmo rumo. O voto não foi para fazer rupturas e isso precisa ser compreendido. E avançando por mais mudanças, nós entendemos que é preciso enfrentar a questão da saúde. Nós hoje precisamos fortalecer o sistema único de saúde, ampliar a oferta de atendimento médico de qualidade, mas garantindo mais acesso a especialidades médicas de maneira que o cidadão não demore tanto para ser atendido. Estou dando esse exemplo. É claro que a questão econômica é sempre uma questão central em qualquer governo, especialmente no governo federal. Garantir emprego, geração de renda, distribuição de renda, deve ser sim uma obsessão permanente do governo. Agora, eu tinha dito até que era a última, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor como parlamentar, como alguém que conhece o Congresso muito bem, o senhor acredita sinceramente que a reforma política pode sair dessa vez nessa legislatura? Porque essa pressão por reforma política é uma pressão que não é de hoje, que acontece há muitos anos. E talvez o fato de cada um ter uma reforma política na cabeça, cada partido ou cada cidadão tem a sua reforma política que imagina na cabeça, isso às vezes atrapalha. O senhor acredita sinceramente que dessa vez a reforma política pode sair? Eu acredito que ela sairá. Agora, a grande questão que nós precisamos ficar atentos, e a sociedade também precisa se mobilizar nessa perspectiva, é qual reforma? Porque não pode ser uma reforma que concentre poder, mas que democratize poder, que facilite o acesso do cidadão. Porque o que está escrito lá na Constituição é que todo cidadão tem direito de votar e ser votado. Mas nem sempre o sistema político facilita o acesso do cidadão comum ao processo decisório, à democracia representativa. Então é preciso ampliar os espaços de democracia participativa, mas garantir também que o cidadão possa participar mais do processo decisório e aí, no caso da democracia representativa. E o desafio nosso é pressionar por um sistema político eleitoral que aproxime o eleitor dos eleitos, os eleitos dos eleitores. E não o contrário. E não o contrário. É a reforma acabar fazendo com que isso fique mais... Que o sistema piore. Ok. A gente precisa ficar atento. Deputado, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui, sempre que a gente puder discutir os rumos do Estado, os rumos do país, será bom contar com a presença do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a você também, internauta. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Tchau.